Bom dia! Esse é o canal Vida de Campo na Prática. Estamos aqui na Codilheira dos Andes, na Venezuela, cercado de Montanhas Virgens. Para chegar aqui, 4.200 metros acima do nível do mar. E aí começa a descer, passa pela casa da mãe da Sofia, que tem 3.300 metros acima do nível do mar. E chega aqui nesse vale cheio de vegetação, cheio de selva, cheio de alegria e cheio de felicidade. Esse é o lugar onde a gente mora. E esse é o canal Vida de Campo na Prática, para quem está chegando agora. Toda essa região, amigos do canal, vai ser feita plantação de amora. De amora. Tudo aqui vai ser amora. A gente adquiriu mais 140 mudas de amora com o Daniel. Vem com a gente, vamos passar a mata de amora aqui? E essa que está aí filmando vocês é a Sofia, minha esposa. Olá, amigos do canal. Vamos ver as amoras. Já temos 60 plantas de amoras. Agora são 60, mas vão ser 140. Mas vão ser 60 mais 140? 200. 200 amoras, no mínimo, que a gente vai ter aqui plantada. E isso é amora de enxerto, não é amora comum, é uma amora grande. Uma amora que dá tão grande quanto o morango. E é uma beleza de amora. Vai ser comercializada, vão fazer geleia, vão fazer doce. Vamos comer muito, deitado aqui embaixo. E aí, vamos ver. Tudo aqui é amora. Olha que lindo que é esse espéu de amora. Focalize em um, amora. Em dois ou três, bem em detalhes, para ver como tão saudáveis esses espéu de amora e tão bonitos. Aqui temos um pé de amora que já está começando a dar mais, como se chama? Olha, olha que lindo, meu amor. Olha que ele está dando mais galho aqui. Está nascendo mais florzinha. Ou seja, afinal, eles amaram o lugar. Eles curtiram muito. Olha esse aqui também. Olha que beleza. Ver as plantas assim, isso é uma beleza. Aqui, olha. Esse aqui também está nascendo a florzinha. Dá para ver bem, meu amor? Sim. Agora, vocês lembram que a gente plantou chuchu? Chuchu a gente plantou faz o quê? Dois meses, um mês? Um mês, um mês. Um mês e pouco. Olha só o chuchu. Vamos atrás do chuchu para ver como está o chuchu. Vem aqui ver, meu amor. Vem aqui ver que você vai ficar feliz. Vamos ver. Olha aqui, focaliza bem de perto, meu amor. Olha aqui o chuchu. Maravilhoso, né? Isso aqui a Sofia não tinha visto ainda. E é o chuchu? Olha o chuchu. Vem aqui o chuchu vindo caminhando ali, ó. Olha, meu chuchu. Cuidado, as amores. Dá um beijo aqui no papai. Um não. Tu sabe o quanto deve dar, né? Beijo. Beijo no papai. Cuida aqui o chuchu. Por que tu me dá três beijos? Explica para os amigos do canal. Vira para lá para os amigos do canal. Porque eu e eu já estão em Peru. Então agora eu ganho três beijos sempre. Diga, olá, amigos do canal. Olá, amigos do canal. Viu o chuchu que estão fazendo, meu amor? Olha, isso aqui é chuchu. Pode trocar aqui, meu filho. Porque o chuchu vai vir aqui e vai dar muito chuchu. Muita... Como é que chama esse palavra, minha alhora? Chayota. Chayota. Agora vamos ver o outro chuchu lá. Dê minha mão, meu. Dê minha mão, que eu vou te levar para uma selva perigosa. Vem caminhando aqui nessa selva. Com a ginga, com a ginga. Com a ginga de atleta. Com a ginga de Neymar, do futebol. Que joga futebol. Que joga futebol. Olha como estão bonitas as amoras. Nós vamos comer muita amora nesse pé, né, meu filho? Eu acho que quando o Géo e a Georgia voltarem para cá, os pés de amora vão estar grandes assim, carregados de amora. E aí tu vai comer amora com ele deitado aqui. Eita, ô, homem. Vem. Vem, mamãe. Vem, eu sou fata. Amora, muitas amoras já crescendo. Agora vamos ver outro chuchu. E esse? Vem, meu filho. Não pensa aí. Não, mas aí não pensa. Não, mas aí não pensa. Vamos lá. Está lindo, não é? Sim. Está lembrando de uma amiga nossa, meu amor. Eu gosto de ser o reto com o caminho. Amigo do canal, eu ainda estou caminhando assim. Toda a torcida. Caminei muito rápido. Mire, subindo gastamos seis horas. E eu baixando com a Alexia, gastei dois horas. Foi muito rápido que eu baixei. Sempre as pessoas gastam de dois a três horas e eu gastei dois horas. Ou seja, subi muito rápido, baixei muito rápido. Meu vecino subendo. Olá. Estou com uma peruca, mamãe. Diga, como foi? Agora eu gosto de ver daqui a ano, mais ou menos. Está na carreira ainda. São quatro ou cinco dias de viagem. Até lá. Estão virando uma calota que eu plantei. Desculpa. Vamos entrar aqui, olha. Está nesse tomate de ar, eles já estão batendo. Quando você vê durazdo, eu arranco contigo, meu filho. Ai, ahorita vamos aí. Ai, outro chuchu aí. Bonito, lindo. Mais bonito que aquele. Vamos ver. Eu cubro ele para não pegar tanto sol. Olha, um tomatão. Um tomatão, verdade. Olha aqui, meu amor. Aqui eu cubro ele para não pegar tanto sol. Põe as folhas aqui nele, mas olha aqui esse aqui. Bonito, né? Está lindo, né? Está lindo. Está vindo, vindo, vai subindo essa árvore rapidinho. Em três meses já vai estar dando chuchu. Em três meses vai dar dando chuchu? Que beleza. A Yelimar trouxe para nós fechão como amarelos. Que são muito gostosos. Já, filho, já. São muito gostosos. Ela planta esse tipo de fechão. com o pai dela. E ela trocou com nós 10 kg de fechão. Sebastião, fale aí algo para os amigos do canal. Eu estou ajudando a mamãe a echar fechão. Hoje eu estou fazendo aqui um doce de leite. Já quase vai estar pronto. O doce de leite é feito com um litro de leite e meio quilo de azúcar. Se vocês sabem fazer, é uma delícia. E se não sabem vocês, tentem fazer. Se faz o doce de leite com um litro de leite e meio quilo de azúcar. Têm que revolver, revolver sempre, mexer para que ele não fique queimado. Ele fica uma delícia. Cada que nos deixa mais duro ou mais mole e fica uma delícia. Muitas pessoas têm perguntado como eu alinho o fechão. Eu coloquei fechão, água, coloquei orégano. Agora vou colocar cebola, alho. E vou misturar aqui. Vou colocar na panela de pressão por 50 minutos. Logo que ela está pronta, vou colocar um pouco de óleo, sal. E vou deixar que ela agarre todos os alinhos. Logo vou colocar mais orégano e ela fica pronta. Eu já coloquei cebola, alho e orégano. Agora só falta cocinar na panela de pressão. Eu fiz um doce de leite e fiz umas bolitas com uns bombons, só que são de leite. Bom, amor, tu sabe o que eu tenho que fazer agora, né? Tu sabe o que eu tenho que fazer. Eu tenho que provar, porque eu sou o provedor, o provador do canal. Eu vou escolher a mais pequenininha, para aí. Essa. Ai, grandona, a maior. Ops. Ai, veio duas. Sebaixão, vem cá. Meu amor, faça todo dia isso. Gente, está maravilhoso. Bom demais. Olha a minha princesa, está mirando o teu papão? É, meu amor, está aí sentadona, mirando. Alexia? Que foi, meu amor? Que foi, meu amor? Que foi, meu amor, está aí sentadona, mirando o teu papão? Que foi, meu amor, está aí sentadona, mirando o teu papão? Que foi, meu amor, está aí sentadona, mirando o teu papão? Hoje temos de almoço, um fechão roxo, massa com ovo e cebola. Uma batata frita. Bom apetite, Sebastião. Obrigado. Obrigado, meu amor. Bom apetite. Diga graça também, Alexia. Diga graça. Obrigado. A pinta está empenhada, vai ter em março, acho que ela tem bebê, ela está linda, bebê não, uma vaquinha ou um boizinho, lá está linda e aqui é esse entardecer fantástico. Já está chegando a noite aqui na Cordilheira dos Andes e temos este paisaje onde nós estamos olhando e disfrutando cada momento. A ver se é ralinda, nas hortensias. Tchau. 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 Tchau amigos do canal, aqui finalizamos mais uma novela da vida real com Alexi, Sebastião e... Agora há pouco a Sofia deu um grito ali na porta e disse, Geo Jorge Sebastião! Vamos! Esqueceu que o Geo Jorge está pro lado do Peru. Sim, eu disse, vamos, vamos e disse o nome de todos nós. Sentimos muitas saudades, mas sabemos que eles estão bem com a mãe, eles já falaram com nós, dizem que tudo está bem, que eles estão felizes, que... Estão superlegais, a gente está se comunicando com eles todo minuto, eles já estão... Nessa hora eles estão entrando no Equador, cruzaram por dois dias, cruzaram a Colômbia, estão entrando no Equador e do Equador, menos de um dia de viagem, já estão na fronteira com o Peru. Fala meu filho. Aqui está a presença. Ai, estou vendo. Do Equador, menos de dois dias de viagem, do Equador, menos de um dia de viagem, já estão no Peru, e daí no Peru eles vão pegar o carro de Óscar e Cristina e vão com o carro até a nova casa deles. Já logo eles vão estar na casa deles, vão a disfrutar com a mãe, eles ainda estão um pouco cansados de tantos dias de viagem. Claro, uma viagem de cinco dias de ônibus, imagina. Mas logo eles vão estar bem. Muitas pessoas falam que eles estão tristes, que eles têm cara de tristes. Não, eles estão descansados porque desde quinta-feira eles estão viajando, viajando, e então são dias difíceis para eles, mas logo eles vão estar na casa descansados e vão falar para vocês, e vocês vão ver que eles estão felizes, que eles gostaram de estar com a mãe, que eles estão gostando de estar com a mãe, com o Papa Óscar, e eles estão felizes porque eles estão bem na manhã, assim como nós também sentimos muitas saudades dele, mas também sabemos que eles estão bem e amamos. Nos vídeos mesmo que eles estão mandando, a gente vê, claro, a felicidade deles, rindo, brincando com o Papa Óscar e com a mamãe Cristi. Com a mamãe Cristi. É isso. Um beijo no coração de vocês. Até mais tarde, onde vocês vão descobrir onde tudo começou. O Lago do Amor. Então, daqui a pouco, às 19 horas, um vídeo curtinho, o Lago do Amor. Vocês vão curtir, é um lugar muito bacana, dá muito peixe e dá amor. Beijo no coração de vocês. Um beijo no coração de vocês. Beijo, Seba. Mande um beijo. Tchau, 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 tchau.